Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a isso que agora eu acho que esse aqui é o último episódio de Assassin's Creed, ó, se você tá gostando da série, você quer deixar o seu like no comentário, se você tá boiando, eu sou o Patif, seja muito bem-vindo, e se você não tá assistindo essa série ainda, o link no topo da descrição, é só você clicar que você assiste do primeiro episódio a seguir, tá bom? Então, já sabe, né, se você chegou até aqui, you know the drill, se encosta aí tranquilamente, se prepara, porque está na hora de mais um Patiflix. Bom, beleza, estamos aqui pra falar com Brásidas, eu tive que ler, esqueci o nome dele agora, eu fiz a viagem do último vídeo pra cá, não, bem, não mexendo, não fiz nada, tá, esse é o último vídeo, estamos na mesma etapa, só estamos avançando. Eu só queria mostrar uma coisa interessante pra vocês, quando a gente pausa o jogo, aqui no cantinho, tem a nossa Odisseia, e nesse momento, a guerra se identificou, a frágil democracia ruiu, enquanto Cléon comandasse a Liga de Delos, ninguém estaria segundo, Alex sabia o que devia fazer. E aí, tá aqui, a missão Batalha de Anfíope, caixa o culto do Cosmo, então eu preciso acabar com a missão das sombras, né, que é acabar com o culto, e por último, tem aqui Entre Dois Mundos, que é a missão referente à Atlântida, certo, jovens? Enfim, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui, espero que vocês gostem desse episódio, vambora, estou ansioso para ver o desenrolar desta série maravilhosa, que é o Assassin's Creed, e vamos conversar com o Brásidas, que a gente até tava, que bom que ele morreu. Você, recebeu minha mensagem, eu soube do que houve, você está bem? Já passei por coisa pior, temos problemas maiores agora. O que aconteceu com você? Depois de Pilos, o que houve? Os espartanos me acharam e deixaram que eu me recuperasse, e assim foi. Mas sua perna... Você desapareceu da batalha, eu fui capturado, me levaram a Atenas para ser interrogado por Demose e Cléon. Eles não te mataram. Tentaram. Vamos ainda. Essa é nossa chance, Brásidas. Matamos Cléon hoje. Se não matar, então eu mato. Você está escondendo algo de mim. Ah, vim atrás de Cléon, vamos deixar por isso. Pensei que éramos amigos. Você não é quem eu pensei que era. Com sua criação espartana, você devia saber como ser leal. Mas eu sou do seu lado, né? Eu vim aqui, não vim? Nós estamos lutando juntos. Você não provou isso. Posso provar agora. Estamos perdendo tempo. Atenas está reunindo reforços. Temos que atacar agora. Vamos! Malaca? Hoje, nós daremos tudo o que temos. Entendi. Isso tem que ser estranho. Ah, tá bom. Você está falando ainda. Me jogou pra cacete, velho. Vamos embora. Estamos quase com 300 aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Entendi. Os ateliços estão aqui. Os patanos atacaram! O que é isso? O que é essa festa aqui? Meu Deus! Cachorro, sério? Até você, mano. O que é isso? É, é aquele que está incomodando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, é você que tá mandando essas flechas fripas, seu filha da mãe. Nossa, morreu todo mundo, velho. Que isso? O cara fugindo do brazo. Mano, morreu todo mundo, velho. Morreu todas as nossas tropas, mano. Que loucura. Meu Deus. Vai, brazo, somos eu e você, meu querido. Os atenienses estão logo adiante. Destruam tudo. Vambora, vambora. Ih, tá o campo de batalha aí pegando fogo. Vambora, filho. Tô com a carga full, vai, vamo lá. Ah, entrou na guerra, beleza. Foi legal, foi legal. Foi um bom jeito de entrar na guerra. Bom, deve ser uma batalhinha suave, deve ter algum boss envolvido aí pra gente. Ah, será que o Cléon tá na batalha? Nossa, muita gente lutando, tio. O que é isso? Ah! 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 Vamos! Mostre ao inimigo! Estamos a caminho da sua! Não desiste! O que é isso aqui? Estão me derrubando defesa! Estamos destruindo eles! Estão me derrubando! Foda a treta, hein, mano? Caraca, era muita gente, velho. Era muito tiro, era muita coisa. Eu nem sei como é que o jogo não crashou. Normalmente ele já teria crashado. Não me derrubando. Ah, não! Nossa, a mina lutou muito, velho. A brasa, Deus. Era em guerra! Você leva tudo pro lado, pessoal. Ah! 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 Merda! O Cleo matou ela? O Cleo matou a Cassandra depois dela matar... Covarde de merda! Não vai fugir! Essa luta não é sua, Alexios! Infelizmente, pra você! Filho da puta! Alexios, por favor, tenha clemência! Você a colocou contra nós! Minha própria irmã! Nós erguemos Demos! Tornamos ela grande! Imbatível! Tornaram ela um monstro! Então lute ao lado dela! Ensine-a! Você teria Demos mais uma vez! O nome dela é Cassandra! Eu imploro! Esse mundo se dividiu, Alexios! E nós o uniremos! Cale a sua boca! Estou de mãos vazias! Piedade! Sua morte será misericordiosa! Eu vou te matar bem devagar! Vai morrer! Assim como viveu! Covarde! Não é o meu fim! Eu não serei esquecido por tudo que eu fiz! Você não vale a lembrança! Puto! É isso, então! Miriam vai querer saber que Cleon morreu! E Brásilis? Eu devia ter alcançado Demos em menos tempo! Sinto-me! Filho da puta! Filho da puta! Não pode! T Union Covem de because of Só que já levou os corpos, velho. Ô, meu Deus. Nossa, pior que a Mirina tá lá do outro lado do mapa. Nossa, ela tá oficialmente do lado do lado, porque ela deve estar aqui em... Ela tá em Laconia. Onde tudo começou, acho, nessa missão. Será que a gente tá indo lá pro monte que a gente... Ah, mano. O que é que eu ia fazer? Será que eu não alcancei o final feliz, velho? É por isso que ele atacou a Cassandra. Mas ele falou, ah, venha do nosso lado, você vai ter a Deimos ao seu lado novamente. Ele matou ela, né? Que merda, velho. Que merda. Será que a gente já começou a salvar a Cassandra, mano? Ou será que ela é, tipo, não tinha volta? Ah, mano, eu não sei, velho. Eu não sei. Se esse for o final, eu vou ter que assistir todos os finais depois. Porque eu tô muito curioso. Ah, que merda, né, velho? Ai, ai. Olimpíadas para mulheres. Embora os Jogos Olímpicos fossem apenas para homens, os Garotos Santuários de Olímpia realizavam uma competição atlética para mulheres. Que legal. Sabia isso não. Chove em Esparta, mano. Impossível, mano. Impossível, mano. Tá todo mundo feliz agora, porra, Cassandra. Sério, velho. Vamos ver se é por aqui. Impossível, mano. Ele ainda falou que eu podia ter Daimons ao meu lado, né? Se eu fosse, talvez ela não tenha morrido. Mas e aí, onde é que ela foi, velho? Ela não ia tomar uma flechada e sair fora. Foi uma flechada no coração, irmão. A não ser que alguém do culto estivesse lá e puxou ela para tentar tratar ela, né? A área mais importante deles. E o Brasda? Será que dá para pensar com ele? Acho que não, né, mano? Poxa, Brasda. Mas eu juro que eu tentei, irmão. Ah, meu Deus. Eu fiz o caminho que eu considerei o melhor, velho. Desde a série de Detroit, vocês sabem que eu não sou muito bom em decisões, né? Se você não viu a série de Detroit, inclusive assista que vale a pena. Eu girei Detroit duas vezes até, tipo. Deixei uma vez aqui, girei uma vez nas lives do Facebook. Se você não está seguindo o Facebook ainda, tu está dando muito mole. E o link está aí no topo da descrição. Continuar para não perder as próximas lives. Porque talvez a gente ainda tenha que grindar mais uma live de Assassin's Creed, hein, mano? Até nível 50 para fazer todas as missões. Eu te achei de você ir da chuva se você não tivesse tido nenhuma. Mamãezinha. Mamãe querida. Ela pode estar viva, né? Cléon acertou uma flecha nas costas dela. A flecha não pareceu fatal. Talvez ainda esteja viva. Malacas, Cléon. Matarei ele com minhas mãos. Está feito, Mater. Já mandei aquela cobra para o Stig. Minha família. Você é tudo o que me resta. Mater. Tem algo que preciso fazer. Preciso ir até o Monte Taiguito. Onde tudo começou. Minha vida inteira eu passei lutando e fugindo. Fugindo do meu passado. Lutando para esquecer. Não vou continuar assim. Meu coração foi partido naquela montanha. Aquela noite tem que virar passado. Definitivamente. Eu vou com você. Meu Deus do céu. Oh, mãe. Calma, você é muito rápida. Eu sou mais lentinho. Saiu correndo, velho. Eu sou indisparado. Mater. Volte. Ai, que fita, né, mano? Ela está ali. Foi aqui que tudo mudou. É como se eu nunca tivesse ido embora. É ela. Cassandra! Nos confins do mundo, uma mãe chama pela sua filha. Comovente. Cassandra. Por favor. Você usa um nome que não significa nada para mim. É o nome que seu pai e eu escolhemos. Isso foi antes ou depois que me trouxeram aqui para me matar? Isso foi o culto. Eu tentei te salvar. Eu fiz de tudo. Disseram para mim que você morreu. E me disseram que você abandonou a sua filha. Cassandra. Vem até mim. Somos sua família. Vamos para casa. Família? Casa? Minha espada é família. Uma batalha em minha casa. Eu prometi trazer ela de volta, Mater. Mas o culto corrompeu a mente dela. Prometeu a Mater que me traria de volta. Foi. Você não me trouxe aqui. Por que não diz a verdade para a Mater? E que verdade é essa? Que eu sou a escolhida. A quem tem o destino. Eu trarei ordem a este mundo. Você é só um mercenário com uma lança quebrada. O culto está usando... Você não precisa do culto. O culto está usando você ou você não precisa do culto? E aí? O culto controla seu destino. Mas você não precisa deles. Juntos, podemos destruí-los e trazer a paz de volta a este mundo. Paz? E com o que, Subhélio, você se ocuparia se o mundo tivesse paz? Ordenharia cabras? Olhe para você, ó poderoso Místius. Você lucra com a guerra tanto quanto eu. Você não quer paz. Você só não me quer no seu caminho. O que eu quero... O que eu sempre quis... É minha família. Quando criança, vi um pequeno leão preso em uma armadilha. Meu amigo tentou soltá-lo. E foi quando ouvi o rugido mortal da mata dele. Eu fiquei vendo a Leua rasgar meu amigo em pedacinhos. Até no mundo animal. A família protege suas crias. Eu te amava. Ainda te amo. Quem você amava está morta. E o meu destino é claro. Vocês não vão me atrapalhar. Não quero lutar com você. Cassandra, me escute. Você é minha irmã. Uma vez tentei te proteger. E eu falhei. Não vou falhar de novo. Isso pertenceu ao nosso avô. Você está em casa. Fiz coisas terríveis. Que alívio, velho. Todos fizemos, Cassandra. Eu... Eu sei. Alexios, espera. Obrigada. 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 Foi um final bonitinho. Foi meio desesperado. Eu tenho medo do nada. Mas foi um final bonitinho. Ah, estou quase chorando. Que bosta. Não, foi bonito. Foi bonito. Foi legal. É que assim. O tempo inteiro a gente ficou implantando na cabeça dela a redenção. Eu acho que ela meio que enxergou isso do nada. Tinha que ter algum motivo para ela enxergar isso. Nossa, quase chorei mesmo. Foi bonitinho. Parece que eu estou há 40 horas perseguindo alguém e encontrei. Sabe? Parece que a gente tirou ela desse mal do culto. Mas... Mas foi meio do nada, né, mano? Eu não sei. Tudo bem que a gente está o tempo inteiro falando. Cara, não deixe de manipular. Não deixe de manipular. E as nossas atitudes no jogo não foram das piores também. A gente lutou contra isso. Mas eu ainda acho que faltou explicar para ela uma razão maior. As pessoas não lutam pelo culto ou pelos templários. Caraca, ganhei tudo de semideus, irmão. Como assim os itens de semideus? E ganhei a pista de um cultista também. Ai, eu estou aliviado. Não sei se... 100% satisfeito. Ou como se desenrolou. Nossa, é full fucking guerreira. Ah, é a armadura dela. Então, não sei se 100% satisfeito com o jeito que as coisas aconteceram. Ah, inclusive eu ganhei a espada dela. Uia! É, full guerreiro. Full warrior a build. Mas tudo bem. Eu estou... Estou levemente satisfeito com o jeito que as coisas se assucederam no final do jogo. Vou colocar um elmo dourado, vai. Só para... Só para combinar, vai. Vencemos daemons. Ah, tadinha. Não precisa virar de costas, não. Ah, mano. Tem o cultista, tem o fantasma do cosmos. Caraca, velho. Então tem, tipo, um grande boss para concluir. Deixa eu ver as missões. Sua odisseia. Todas as grandes histórias terminam onde começaram. Como está? Alex serviu bem ao seu povo. Agora vai chegar a hora de voltar a eles. Tem a ver com a missão regresso. Jantar em Esparta. Entre em sua casa de infância. Que é essa aqui, ó. Talvez seja o fim dessa jornada, né? Até o Nicolás, viu? Às vezes o rosto que mostramos para o mundo precisa manifestar força, ainda que o caos more dentro de nós. É preciso mais que pura força para ser o melhor. Essa é a desculpa dos fracos. Vou te mostrar quem é fraco. Bom, ao menos a família está toda reunida. Vou pegar mais vinho. O Barnabas. Meu fiel amigo Barnabas, hein? Que personagem maravilhoso. Bom, isso não foi tão ruim. Ou foi? Não acredito que tenho família de novo. Os deuses têm seus mistérios. Nunca se sabe o que estão planejando. Eu mesmo fiz isso. Não acredito que deuses podem levar o crédito aqui, Barnabas. Uma urna só é tão forte quanto o oleiro, Alexios. Urnas se despedaçam bem fácil. Apenas lembre-se. Esteja com quem estiver, eu estarei lá. E os outros estão nos esperando lá no navio. Pode ir em frente. Olha, estento a Glicolau, os deimos e Mirini. Fim da Odisseia. Concluo o episódio 9 mais o epílogo. É, jovem. Missão nós lembramos. Encontre-se com Sócrates no cemitério de Atenas. Bom, mais uma vez vamos voltar aqui. Então, minha Odisseia. Casse o culto do cosmos e entre nos dois mundos. Então, a gente ainda tem algumas coisas acontecendo. A princípio, eu preciso encontrar com Sócrates no cemitério. O lugar mais próximo aqui. Esse, pelo que eu fiz... A gente tem um guia, né? Eu expliquei isso para vocês desde o começo da série. Mas, enfim, a gente recebe um guia do Assassin's Creed. Não guia, não explica nada. Mas ele explica, tipo assim, coisas que você tem que ter ciência para trazer uma boa gameplay e bem informativa para o pessoal. Esse jogo tem vários finais. Muitos, muitos, muitos finais. Não sei quantos, exatamente. Eu ouvi, parece que em algum lugar, nove. Mas eu não tenho certeza se foi no bioficial ou não. Não sei se foi no Twitter. Não sei se você comentou comigo. Ou seja. Desses nove finais, eu sei que um desses finais é o final feliz. E eu creio que esse, pelo menos, é o final feliz para a nossa Odisseia. A gente ainda tem mais duas coisas para finalizar. Um que é caçar totalmente o culto. E a outra missão que é abrir os portões de Atlântida. Caçar o culto é algo que vai levar tempo. É algo que eu não vou trazer em vídeo aqui no canal. Mas pode ser que eu ainda traga mais um vídeo com o Mistério dos Isso resolvendo. Então é o seguinte. Esse, oficialmente, é o último vídeo do Patflix. Sim, se você chegou até aqui, conquista desbloqueada na sua vida agora. Mais um Patflix para a coleção. Finalizamos o Patflix. Eu vou fazer essa missão aqui para ver o que mais tem. Mas acho importante eu passar isso para vocês. Esse é o fim do Patflix. Pelo menos da maratona. Pelo menos do jeito que está. A gente vai manter conteúdo de Assassin's Creed Jots aí por enquanto. Por quê? Porque eu tenho mais um mito para caçar. A Medusa. E a gente tem o culto para acabar. Então eu vou filmar. Vou trazer um vídeo da Medusa, creio eu. Um do último... O último cara do culto, né? Para a gente acabar com o culto de vez. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão. E... O que mais? E o portão de Atlântida também. A gente quer entender direito qual que é o papel. Porque assim, a gente agora... Num período de tempo, estamos antes do... Vou tentar ficar fora de vista. Estamos antes do Assassin's Creed Origins, né? O... O protagonista do Assassin's Creed Odyssey, o Bayek, ele é o primeiro a criar um padrão dos assassinos, né? A criar os assassinos. A mostrar como que as coisas acontecem. E criar todo o mito dos assassinos. E o estilo dos assassinos. E tudo isso. Principalmente com relação a agir nas sombras, né? Então, isso vem do Bayek e da... E da mulher dele. Eu não sei se era a mulher dele necessariamente. Enfim, os dois ali daquele casal, eles são a origem do culto dos assassinos. Do jeito que a gente chega a conhecer depois no Assassin's Creed 1. Se você não jogou Assassin's Creed 1, a gente joga com o Altair. E o Altair, eu acho que aí ele é a primeira... A gente tem ali, né? A primeira batalha contra os Templários, que aí são... É o culto do futuro. E o Altair, ele é muito representativo. Porque ele... Remolda os assassinos. Digamos assim, né? Então, ele arruma os conceitos dos assassinos. Eu não vou dar spoiler, porque talvez você não tenha jogado Assassin's Creed 1. E vale a pena tanto assistir, quanto ler o livro, tá? Fica a minha dica aí, pessoal, também pra vocês. Não tem que gravar pra estar ali. Eu me enquecer. Depois do Assassin's Creed 1, a gente tem o Ezio. E o Ezio, ele... Remonta o conceito de sociedade dos assassinos. Então, o que o Ezio faz é... Construir a irmandade, né? Ele vem, o culto dos assassinos já existe. Ele releva tudo isso. Ele explora o passado. O Ezio é um cara que esclarece muito. E ele é um cara que tem um contato muito forte com os iso e tal. Ele descobre isso. Ele foi bastante importante, né? E aí, depois, a gente tem vários momentos históricos que a gente vê a briga entre assassinos e templários. Mas eu quero saber exatamente qual a importância do Alexios. Isso é muito importante a gente saber. Então, vamos lá. Temos um papo com o Sócrates. Pois veja. Eu me mantive vivo. Foi a única tarefa que eu te dei, Sócrates. Sabia que era capaz. Eu teria tentado ainda que você não tivesse me pedido. Ficar vivo não é tão fácil. Tem um desafio. Não sobraram muitos de nós. Pois vamos, então, relembrá-los. Embora não estejam aqui hoje, eles um dia estiveram. Venha comigo. Minha opinião sobre a morte é nebulosa, porque eu nada sei sobre ela. Portanto, eu sei que não devo temê-la. Eu não a temo também. Muitos temem por não saber o que a morte reserva para eles. Só se pode confiar que os deuses saibam ao certo. Sócrates sabe de alguma coisa, velho. Nossa, gente. O que será que está acontecendo? Que mistério da porra. Ai, Phoebe. Eu tratei ela como criança. A sua intenção era protegê-la. Você não era só amigo dela. Era um guardião. Obrigado por dar a ela o funeral que ela merecia. Há inúmeros outros aqui, nos Campos Elísios. Os abençoados mereceram essa felicidade eterna. Um deles é nosso grande Péricles. Atenas deve a ele por tudo o que ele fez. Eles não o chamaram de primeiro cidadão de Atenas por nada. Um homem de muitas contribuições. E um homem reservado. Queria ter conhecido o Péricles melhor. Sim, ao menos ele dividisse o fardo. Só o conhecíamos pela face que ele apresentava. Mas quem sabe não era a verdadeira face dele. A guerra já levou muitos. Até Brásidas caiu. Pode ser. Mas como espartano, ele cumpriu seu dever morrendo no campo de batalha. Eu podia tê-lo ajudado mais. Estava do meu lado. Sua sobrevivência, o vinga. Ele será honrado como herói. As pessoas se lembrarão de como derrubamos Cléon. Parece que soldados acharam Cléon na praia. Fatalidade da guerra, talvez? Não sei dizer. Difícil lembrar do que se passa no calor da batalha. Seja como for, que ele passe a eternidade no Tártaro pelo que fez. E tenha certeza que nossos amigos nos aguardam na luz. Achei-te um brinde a isso. Quem sou eu para negar? Será que dá para eu salvar a Phoebe, o Brásidas? Não sei. Não sei. Não sei. Preciso dar uma pesquisada e ver se existe uma possibilidade. Eu sei que a gente conseguiu restaurar a nossa família. Mas, oficialmente, eu não sei se daria para salvar a Phoebe. Que dúvida, né, mano? O jogo vai deixar a gente com essa dúvida aí. Vamos dormir. Vamos dormir sem saber o que rolou. Mas tudo bem. Outra coisa que deu para fazer também no jogo, que eu estava esquecendo, são as caças de Artemis. Eu não devo colocar todas, não. Eu vi já os próximos que eu vou ter que caçar. Faltam só dois. Bom, isso me forneceu muito material novo para minha próxima peça. Lembra como Alexios deu um trato no tratante para a Corinto inteira ver? Isso ficaria bom no teatro. Ainda falta uma cena romântica. Eu posso dar a inspiração para tal. A beleza é passageira. Melhor então usá-la, Alcibiades. E a isto, eu levanto meu copo. A nós. A nós. Que persistimos por tudo o que passamos. E aqueles que queriam persistir. Chama um brinde tão bem quanto canta. E aos deuses. Querido professor, é hora de se apossar de mim para nossa aula particular. Parece que ainda me falta vinho para isso, Alcibiades. Alguém enche o copo dele. Gostaria. 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 Bom, não me deu nenhuma missão em sequência A gente tem de missões principais A lança de Deônidas, a gente tem mais um nível pra melhorar ela Eu preciso pegar todos os fragmentos, eu preciso acabar com o culto por inteiro Das sombras, a gente precisa, mais uma vez, acabar com o culto inteiro Não tem muita opção aqui O último enigma, que é a história da esfinge E os portões de Atlântida, que é devolver os artefatos A gente já tem um deles, que a gente pegou no chifre do Minotauro Como estamos tranquilos de tempo, esse vídeo ainda está curtinho Vamos emendar? Vocês estão nessa? Vamos embora, mano A gente tem que caçar o culto dos sombras Deixa eu ver como é que a gente está de cultistas aqui É, cultistas eu vou ter que fazer off Porque eu preciso, primeiro de tudo, investigar os cultistas que faltam E pra isso, tipo, eu vou ter que abrir o cultista, que nem esse aqui O cultista tem uma pedreira e uma operação de escravos em Ática Ajuda as pessoas próximas Eu tenho que ficar lá, por Ática Caçando ele Certo? Aí que nem, esse aqui Esse aqui, ele... Uma pista para o cultista foi perdida em uma enseada da costa de saqueadores em Acaia Então eu vou ter que ficar lá pela costa Procurando Essa parada dele Também tem essas dicas Eu não sei se ler isso aqui, ajuda em alguma coisa A parte daquela vida é pela platiza em que Demos veio para ajudar em seu probleminha É necessário que Litos, um estivador, roubou os planos de... É, talvez É, talvez, talvez Demos possa encontrar a determinada que ele conte a alguém Diga que Clitos foi visto por último indo a enseada da nafragem em Acaia Diga que a ação tem que ser rápida e brutal Deixa o mundo... Então, por exemplo, a gente tem que procurar o Clitos em Acaia Esse aqui eu já tenho revelado ele Então, talvez se eu matar ele, ele dê pista para um próximo Enfim, então isso aqui a gente tem que fazer Etapa por etapa Essa esfinge, eu sei que ela está bem pertinho de mim Tá por aqui, ó Tá em Beócia Eu sei que tem uma torre próxima Então já vamos fazer Essa história da esfinge, certo? E assim a gente vai começando a juntar as quatro peças Para abrir o portal Para Atlântida Esse aqui é o episódio final do Patflix Eu acho Porque ele já terminou A Odisseia Mas teremos aí esses episódios finais Talvez a gente tenha mais de um final Essa aqui é a história final do... Do... Alexus Mas talvez não seja o final de tudo Porque afinal de contas Ainda temos que abrir o portão de Atlântida Talvez ainda tenha mais um vídeo final É, tem mais... Tem essas duas coisas para fazer Abrir o portal Então eu vou ter que pegar os quatro artefatos E matar o... E destruir o culto Eu sei que o culto eu não vou conseguir destruir hoje É impossível Mas... O portal Às vezes, né? A gente não sabe como é que é A gente conseguiu uma das peças Agora talvez a gente consiga uma outra Fazendo alguma missãozinha simples É, talvez seja tranquilo até Vamos torcer Cavalinho Que som é esse? Cacete, não tinha até comprado Para abrir aqui, não Tô porradeiro demais Vamos correr, vai E eu tô com a espada da Deimos, né? A espada dela E o... E a lança de Leônidas Eu tô muito bolado Vamos chegar até o nosso objetivo Isso aqui eu já tô ligado que... Eu passei perto dele uma hora Eu tava passando perto Aí mandou eu chamar o... O Ícarus Eu chamei o Ícarus Aí tipo, aí eu vi que era missão Aí eu saí fora Vamos pular Afastar um pouquinho Puxar os lobos E vamos embora É da hora que a gente tá andando Nossa armadura e nossa arma Estão verdadeiramente espartanas Não estamos para brincadeira Tinha uma estrangeira que passava perto Mas eu vou meter o louco E subir a montanha mesmo Pô, podia ter feito o Pegasus voar, né, mano? Vai ser muito louco voar Peraí, aquele tempo ali Deixa eu me jogar pra cá Ah, tá pra ter pulado Mas tudo bem E aí, galerê? Eita, ó Pela estrutura a gente já vê que Deve ser ele Ah, uma esfinge A toca da esfinge Impressionante Ora, um Mischius O que você tá fazendo aqui? Eu me chamo Gorgias E dediquei toda a minha vida A pesquisar o passado de Beócia E do Peloponeso Eu estou procurando Pela outra metade deste amuleto Ah, sim Conheço itens assim Eu estava atrás De uma peça de tamanho similar Onde ela está? Infelizmente Era meu aprendiz Quem estava rastreando Sua localização final Na Lócrida Ele foi buscá-la Mas não voltou Posso encontrar seu aprendiz E coletar a peça do amuleto Sem o menor problema Obrigado Os deuses me abençoaram muito Enviando você Para ajudar a achar Peebos Peebos Não se preocupe Vou descobrir O que houve com Peebos O Príncipe está na Beócia Ele está na parte nordeste Das extensas planícies devastadas Ele está perto da tumba de Menecel Não, pera Ele está na Beócia Eu estou em Beócia Ele está ao nordeste Das extensas planícies devastadas Ele está em Nor... Nordeste Norte, Sul Oeste, Oeste Noroeste, Nordeste Nordeste é aqui Tuba de Menecel Ah, está aqui, ó Está perto, porra Vou ficar ali rapidão Mano, estamos virando o nível máximo do jogo Não loucreio, senhores Não loucreio Vai ser lindo, hein Bater nível máximo Puta vida Ele está ali Nossa, o Alex falou meio puto, né Está ali Ai, minha filha da puta Ele está ali Vamos lá Provavelmente vai ter alguma coisa para lutar, né Não tenho dúvidas Quero muito saber como que ele vai soterrar esse segredo Para a gente nunca te observar Nossa, velho Ele tem um final do tempo presente ainda, irmão Este deve ser Peebus Ou o que restou dele A criatura que matou Peebus Deve ter engolido o amuleto O tamanho do leão, velho Essas peças se encaixam perfeitamente Isso deve ser a chave Provavelmente vamos libertar mais de uma criatura É verdade, mano Eu esqueci que tem o final do tempo presente também A gente chegou Mano, este aqui não é o último do Patflix, não, irmão Falei besteira Falei besteira Ignorem Ignorem que este é o último Patflix Não é, não Este é o fim da história pessoal do Alexus Isso é Mas a gente ainda tem o tempo presente E Atlântida dá para resolver Não dá É muita coisa para resolver ainda Esquece, mano Não é o episódio final, não Fique aí, tranquilo Sabe aquela conquista desbloqueada? Retira ela, tio Caraca, não é o final, mano Putz, o que vai travar Eita, porra Eita, porra Eita, nós Que isso Um desafiante Espero que seja mais resistente do que o último Pelos deuses A estátua ganhou vida Não sou estátua, criança Se não pode compreender o que há diante de você Como será capaz de me entreter O que é você? Eu vou ter que perguntar O que é você? A esfinge A guardiã da verdade e do conhecimento Eu vim por outro motivo Ah é? Então me diga, pequeno Por que está aqui? Eu vim pelo seu artefato Você protege um objeto de grande poder Fui encarregado de devolvê-lo ao seu devido lugar Uma causa muito nobre Mas não posso fazer o que me pede Muita coisa está em jogo Eu não vou embora sem ele O poder que protejo não é para espíritos fracos Posso resistir É preciso arriscar tudo na busca por conhecimento Se você conseguir responder minhas perguntas com sabedoria Terá provado seu valor O que é sempre velho e às vezes novo Sempre presente, às vezes oculto Nunca vazio, às vezes cheio E que nunca afasta, sempre atrai Às vezes nova, às vezes cheio A lua A lua Escolha interessante O que traz os mortos de volta? Traz os mortos de volta Faz você chorar Faz você rir As lembranças Uma lembrança Ah, você sempre me surpreende Com um pouco de barro Minha toca faço Com dolorosa picada De minha presa Me desfaço Uma cobra, uma vespa, uma aranha A cobra não desfaz quando morde A aranha, talvez A vespa, a vespa se desfaz Uma vespa O barro ela faz Com a picada ela se desfaz Que ser interessante você é Agora, faça uso do que aprendeu E toque nos símbolos que refletem suas escolhas O mar, a montanha, a árvore O sol e a lua Aqui a lua Ah, o segundo foi a lembrança, velho Como que eu vou saber o que representa a lembrança, tiozão? A lembrança A lembrança E a vespa Isso é um beija-flor, né, mas Assim como os que vieram antes Você vai Ela me matou Insta-kill, velho Que isso, meu irmão Pô, é que o último era um beija-flor Não era uma vespa, né, mano Eu acertei a lua Eu acho que eu acertei as três perguntas Como é que o outro tinha aranha Eu achei cobra Ah, mano, olha Eu podia tentar resolver esse puzzle na parte da inteligência Que dá, né Vou tentar ficar fora de vista Sai, leão, não quero brigar Então Eu podia tentar resolver esse puzzle Mas acho que ela não vai deixar Foi muito difícil Se eu soubesse pelo menos onde eu errei, tudo bem Mas eu não sei onde eu errei Tipo que nem a cabecinha Será que aquilo ali é memória A lua eu acertei Quer dizer, eu não sei nem se eu acertei, velho Mas Eu vi que eu tenho a opção de sentar a porrada nela Eu vou sentar a porrada nela Eu não sei se é uma opção de verdade Mas eu vou tentar sentar a porrada nela A estátua Ela sumiu Vai, meu filho Vamos cortar isso aí, vai Vamos entrar até ela Eu vim para destruir ela Muitos já tentaram o mesmo E todos falharam Eu não vou Seria divertido vê-lo tentar Mas me ferir não o fará obter o que deseja A única forma de receber o poder que possuo É me impressionar com a sua mente Ah, esfinge como você é chata Se você acertar Essa coisa tudo devora Pássaros, feras, árvores, flores O tempo Corrói o aço Faz pó de pedra dura Mata reis Tempo Impressionante Sou leve no ar E pequeno como um dedo Você talvez me escute Antes de me ver Mas acredite Estou aí Um beija-flor, um mosquito Um mamangava Eu vou falar um beija-flor Porque tem o símbolo do beija-flor na parede Não, você me escuta antes de me ver Eu escuto primeiro o mosquito Seria plausível Ao cair da noite Chega sem ter sido trazido Ao raiar do dia Perde-se sem ter sido roubado O sol Não esperava menos Que ser interessante você é Agora Faça uso do que aprendeu E toque nos símbolos que refletem suas escolhas O primeiro é o sol A gente sabe o que tem aqui O segundo É o tempo Não é a árvore Não é o rei E não é o mar Não, o rei não Não é a montanha Árvore, montanha Mar Não pode ser nenhum desses O tempo Tá aqui Morte Beija-flor Peixe-mosca Ah, mano Não, aí o jogo tá trolando Errei, mano Ué Eu errei de novo De novo eu vou errar isso aí Eu vou morrer de novo Eu vou tentar marcar a aranha Porque É mais perto de um inseto, né Ah, mano Ah, mano Mas não tem mosquito, velho Ah, nossa Que raiva, mano Peraí que eu vou sair lá do lado do leão De novo Mano Que bagulho troll, velho Não tem a porquê É que eu tô errando Só pode ser isso Eu tô errando na última Eu acertei de novo O tempo tava ali O sol tava ali Ah, mas as duas eu coloquei o inseto As duas eu coloquei o mosquito E a E a mosca, né Ou a vespa Sei lá E nenhum dos dois é Ai, meu Deus As perguntas, pelo jeito Eu tô acertando Porque senão eu acho que ela me mataria antes, né É impossível isso, mano De novo o leão Pô, eu queria muito sair na porrada com essas feed, velho Eu ia comer ela na porrada, filho Caralho, mano Que desafio tosco do caralho Sai, mano Só posso tá errando, né, velho Você não escuta o beijar flor antes de ver, né Eu vejo o beijar flor sempre antes de escutar Então não pode ser Vamos lá de novo Mas nessa hora a gente sempre questiona a tradução, né Será que a tradução tá certinha? Vai logo, Alexis Ela some toda hora A gente já tá salvando aí na ponta, né Pula essa bagaça Um desafiante Pelos deuses Não sou Eu vi Você prot... Não posso resistir É preciso arriscar tudo na busca por conhecimentos Nunca descansa Nunca para Move-se silenciosamente de colina a colina Não caminha Não corre nem trota Tudo é frio onde não há Tudo é frio onde não há Nunca para O vento nunca para O sol também não A chuva às vezes para Move-se silenciosamente O vento O vento Você me diverte O que traz os mortos de volta Faz você chorar Faz você rir Deixa você jovem É a lembrança, né Uma lembrança Lembranças Ah, você sou leve no ar E pequeno como um dedo Você talvez me escute antes de me ver Mas acredite Estou aí Um mamangava Uma mamangava Mamangava Um beija-flor Mas que esperteza Que ser interessante você é Agora Hum, bom Primeiro eu respondi O vento Mano, começou, velho Isso aqui é água, irmão Vamos ver se tem uma árvorezinha Vai Eu não posso mesmo Tocar uma flechada nela A lembrança De um beija-flor Tá, eu acho que as perguntas Não tem nada a ver Na real, qualquer coisa que eu responder Ela vai falar que está certo O negócio vai ser a marcação dos negócios Assim como os que vieram antes Você vai Por que a gente não resolve tudo na porrada Nesse jogo, velho? Por que? Meu Deus do céu Por que? Tentar mais uma vez Não é possível isso, mano Não é possível isso Ai, ai Pelo jeito, qualquer coisa que eu responder Foda-se O negócio é o que eu marcar ali no fim, né? Melhor eu me esconder Ai, que raiva que eu estou, bicho Acalha de tudo Eu volto mó longe Agora eu vou salvar aqui Eu pensei que na terceira vez Eu ia acertar O pior é que essa do vento Foi, mano Tosquíssima Ai, meu Deus do céu E não pode ser o símbolo Porque cada hora eu respondo uma coisa Parece que é impossível vencer Tá ligado? Ai, tem que ter alguma coisa Que eu não estou sacando, irmão Deixa eu mandar um savezão maroto aqui Ai, vamos lá Não estou aqui para divertir você Vim pelo seu artefato Eu posso resistir É preciso arriscar tudo na busca por conhecimento O que pode correr, mas nunca anda Tem boca, mas nunca fala Surge, mas nunca some Tem um leito, mas nunca dorme O rio Um beija-flor Um beija-flor O tempo Então vamos lá Primeiro de tudo O rio Segundo O tempo Depois O beija-flor Eu acho que a ordem foi diferente A ordem foi diferente Errei a ordem, não errei? Mano, eu acho que de alguma maneira Eita Os primeiros Os isso Eu acho que eles se materializaram Nessas lendas E é por isso que essas lendas existem Né, velho? Um artefato está na biose Cetera Lesbos e Messara Biose já foi Lesbos é aqui em cima E Messara Eu não faço a menor ideia Qual que falta mesmo? Eu não sei quais que eu tenho Ah, eu peguei o do Minotauro O do Minotauro estava aqui embaixo Não era? Esse aqui é o do Minotauro Então é o Messara Messara eu peguei Eu peguei E Beócia eu acabei de pegar É isso? É Messara e Beócia Falta Cetera Cetera e Lesbos Lesbos ali em cima Ok E Cetera Cadê Cetera? E Cetera aqui embaixo É bom que Cetera é pequenininho Não deve ser difícil de achar Tem foto minha aqui Porque a paisagem é bonita Bom, eu vou ter que explorar Cetera inteira E vou ter que explorar Lesbos inteiro Quando eu tiver a região dos dois Eu volto no próximo vídeo Pra gente terminar A missão de Atlântida E também Vou adiantar um pouco Off As missões dos cultistas Tá, pessoal? Mas é isso Muito obrigado a você que assistiu Não foi o último episódio Acho que ainda tem mais um Bom, foi o último O fim da história do Alexios Então O próximo É o fim de Atlântida E O fim dos cultistas Espero vocês no próximo vídeo Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau